A paz do Senhor Jesus esteja com vocês, minha bênção, nesse cenário maravilhoso ao qual o Senhor Jesus me deu e contemplou minhas bênçãos. Eu vim para este lugar em homenagem ao dia dos namorados e o Senhor Jesus me deu esse cenário maravilhoso, natural, que foi o Senhor Jesus que veio para vir trazer algo da parte do Senhor Jesus para vocês nesta tarde, minhas bênçãos. Aleluia! O Senhor Jesus disse para mim e para ti, Isaías 43, 19, eis que farei tudo novo. Eita, grande Oxadai! E o Senhor está fazendo minhas bênçãos. Olha eu aqui, Aleluia! Por que minhas bênçãos esse tema? Porque o Senhor Jesus está dizendo para mim e para ti, eis que farei tudo novo, minhas bênçãos. Então é cenário novo, minhas bênçãos, é história nova, é vida nova, é pensamentos novos, é tudo novo, minhas bênçãos. Estou aqui nessa praia maravilhosa, nessa brisa que o Senhor Jesus me deu para trazer algo da parte do Senhor nesta tarde, finalzinho de tarde, com essa brisa maravilhosa. Aleluia! E eu quero te dizer que não tem nada perdido, minhas bênçãos, para ti. Como o Senhor Jesus está fazendo na minha vida nesta tarde, vai fazer na tua também. Só basta tu crer, tomar posse e acreditar, porque o Senhor Jesus, Ele tem para mim e para ti. Só basta nós crer e tomar posse, minhas bênçãos, e acreditar. Aleluia! E profetize, porque o Senhor Jesus está fazendo tudo novo na tua vida. Aleluia! Glória a Jesus grande santo! Não tem mais porque eu estou contigo, não te assuma porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a brecha da minha salvação. Ai, grande El Shaddai! Ai, grande El Shaddai! Recebe, aleluia, tua vitória. Recebe, aleluia, as coisas do céu nova para ti. Porque o Senhor Jesus diz, eis que eu farei tudo novo, é tudo minhas bênçãos. Como Ele está fazendo aqui hoje, minhas bênçãos, neste momento, nesta hora, vai fazer aí na tua casa, aleluia. Vai fazer na tua vida, na tua história, na tua família. Fica, aleluia, com esta palavra do Senhor. Aleluia! Com essa brisa com a qual eu estou aqui, minhas bênçãos. Uma brisa, que entre essa brisa dentro da tua casa. Que entre este mar, aleluia, glória a Jesus grande santo. Entre este mar, dentro da tua casa. Mas o mar não é um mar bravo, é um mar, aleluia, glória a Jesus grande santo. Calmo, aleluia, calmo a tempestade, a qual, aleluia, tu se encontra nesta tarde. Mas eu te trouxe aqui, neste cenário, para te dizer, aleluia, que o mar, aleluia, está bravo. Não pode estar bravo aí na tua casa. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, acalma-te de mar, aleluia. Acalma-te, tempestade. Acalma-te. Porque eu cheguei hoje para te dar vitória e fazer tudo novo na tua vida. Aleluia! Não tem mais, que eu estou contigo. Eis que farei tudo novo. Tá bom, minhas bênçãos? Fique com essa reflexão, com esse cenário maravilhoso. E se senta, aleluia, abraçado, aleluia. E presenteado por Jesus Cristo de Nazaré com esse cenário maravilhoso.